Música Após fuga de menor e agressão em agentes, o Sindicato dos Socioeducadores protesta. A manifestação aconteceu em frente ao Instituto Socioeducativo, Mocê Magalhães. Agora há pouco, né? A menor que fugiu já foi recapturada na apreensão, feriu duas agentes, foi isso? Repórter Senildo Melo com os detalhes. Nós estamos aqui no Centro Socioeducativo Mocê Magalhães porque os agentes socioeducativos estão reunidos aqui em protesto porque eles afirmam que este centro não tem qualquer tipo de segurança, tanto para receber os menores infratores como também para resguardar a segurança e a integridade física dos agentes penitenciários. Teve um caso, aliás, dos agentes socioeducativos. Teve inclusive um caso ontem de uma menor que fugiu, depois ela foi capturada e essa menor chegou inclusive a agredir as agentes socioeducativos. Vamos conversar aqui com o presidente do Sindicato, o Beto Calista. Correto, essa menor ela se encontrava fazendo um curso na própria instituição, tendo acesso a todos os dados da instituição, inclusive aos dados também dos profissionais e na manhã de ontem ela veio a se evadir da própria instituição e até mesmo temor por parte das agentes porque ela já deixou bem claro dentro da unidade que se caso ela conseguisse efetuar uma fuga, ela iria vir buscar cada uma dessas agentes e iria efetuar certamente uma morte contra as profissionais. Ela já foi apreendida? Graças a Deus a Polícia Civil na tarde de ontem, juntamente com o diretor da unidade, efetuar a prisão dessa adolescente que infelizmente é uma das mais perigosas da unidade, mas ontem mesmo ao chegar na unidade ela afrontou as próprias agentes, agrediu as agentes e infelizmente teve que ser feita uma contenção nela para que ela fosse encaminhada ao alojamento e muitas dessas agentes aqui se encontram com marcas no corpo, já foram feitos registros de ocorrência, foram feitos exames de corpo de delito e o sindicato vai tomar as medidas cabíveis porque nós não concordamos que esses profissionais tenham as suas vidas ceifadas por adolescentes descompromissados com o sistema socioeducativo. Vocês registraram a ocorrência e querem justiça? Isso, a gente quer providências porque são nossas vidas que estão em jogo, né? Nós somos mães de família e, portanto, queremos providências. Esse é o anseio de todas vocês que trabalham no sistema? Com certeza, porque ela não apenas ameaçou uma, mas a todas, né? E ela disse que vai sim matar uma de nós quando sair. Sobre as denúncias apresentadas pelo sindicato, nós procuramos o diretor do centro socioeducativo, Mocinha Magalhães, Valderlan Lima, mas o mesmo disse que não poderia nos atender porque, nesse momento, ele estaria em reunião. Senil do Melo, para o Gazeta Alerta. Tá bom, Senil do Melo fez a parte dele, tentou falar com a direção, não conseguiu. Agora, vem cá. Por que que a gente penitenciário não disciplina o reeducando? Não está lá pra isso? Porque eu vou dizer um negócio, essa menina aí, ela pode até ser valente, mas ela é só uma. Será possível que a turma de agente penitenciário toda vai correr com medo de uma garota? Dá licença, né? Tem a dor. Peraí, vamos colocar as coisas no lugar. Cadê a lei? O agente está no estrito cumprimento do dever legal. Estrito cumprimento do dever legal. Pra disciplinar, reeducando, sim. Pra botar moral. Porque dentro do local, onde o agente está guardando, reeducando, representando o Estado, ele tem que manter a ordem e o respeito, sim. A lei está aí pra isso. Às vezes parece que falta, né? A lei está aí pra isso.